Um relato revoltante e desesperado. Você imagina como é para uma irmã imaginar o irmão andar 20, ficar quase 5 horas, 20 de uroaço para cá, dentro de um caixão, dentro de um saco zipado vivo. Um idoso com câncer e um diagnóstico completamente errado. É inacreditável o que aconteceu, mas nós recebemos a notícia de que essa pessoa teria dado como morta. Mas o paciente não estava morto. Levado ao necrotério, colocado em uma geladeira e transportado dentro de um carro funerário ainda vivo e bastante debilitado. O paciente de 62 anos, portador de um câncer na região da Boca, foi dado como morto após passar por uma internação em um hospital público no centro-oeste do país. O diagnóstico num hospital de Goiás foi dado ao paciente que deu entrada por um problema na sonda alimentar e surpreendeu e assustou os familiares. O paciente luta contra um câncer desde fevereiro. É morador da cidade de Realma, que fica a 177 quilômetros de Goiânia, quando precisou da internação. A vaga só foi conquistada depois que o nome dele foi incluído no Complexo Regulador de Leitos do Estado de Goiás. Foi encaminhado, então, para uma unidade de saúde em uma cidade próxima. O que deveria ser um tratamento hospitalar tido como rápido, se transformou em um trauma e em uma sequência que pode ser encarada como irresponsabilidade, imperícia, negligência médica e tentativa de homicídio. O paciente estava internado nessa unidade de saúde. Aqui, após uma piora clínica, foi dado como morto pelo médico que estava de plantão naquele dia. Fui chamada ao hospital para apresentar a documentação e me declararam óbito do meu irmão. A parecida recebeu esta foto. Nela aparece o nome de José Ribeiro em uma etiqueta colada no corpo dele. Além dos dados gerais, tem também a data do óbito. Veja, 29 de novembro de 2022. A idosa, então, viveu momentos de dor. Foram cinco horas achando que o irmão realmente havia morrido, até que o telefone tocou. O agente funeral me ligou em pânico, me chamando, que eu fosse até a funerária, porque meu irmão não estava morto. Mas antes disso, é preciso entender que, dado como morto, o paciente que precisava de ventilação mecânica, teve os equipamentos desligados. Ele, que tinha uma traqueostomia, teve a entrada de ar fechada. Logo depois, foi retirado do leito pela equipe, levado para o necrotério, colocado em uma geladeira e, logo depois, dentro de um saco. A funerária foi, então, buscar o saco mortuário e só, então, percebeu o que tinha acontecido. Ou seja, o paciente passou uma noite inteira sendo vítima da irresponsabilidade. Foi a ligação da funerária que transformou a dor em revolta. O SAMU foi, constatou realmente vida. Meu irmão estava vivo. Trouxeram para o hospital municipal aqui de Realma. E está ali meu irmão, vivo, até o presente momento. O homem dado como morto, na realidade, foi vítima de um erro médico. Este foi o atestado de óbito que a família recebeu do hospital. Borramos alguns detalhes, mas neles estão data e hora do que seria o óbito e o nome do médico que examinou o seu José. O desespero dessa família rapidamente viralizou e chegou à polícia. Os detalhes, então, assustaram até mesmo o delegado que recebeu a queixa. Na hora que ele chegou até a funerária, o funcionário viu que ele estava de olhos abertos com sinais vitais, respirando. O problema é que ele já estava dentro do saco mortuário. E, detalhe, há informações que teria sido colocado o corpo dele dentro de um local mais frio, para poder manter a temperatura baixa do corpo. Um inquérito foi instaurado na delegacia de Rialma, mas encaminhado para Uruaçu, que é a região responsável. A polícia informou que pessoas envolvidas no caso devem ser convocadas para depoimentos. Entre elas, o médico que fez o diagnóstico, a equipe que trabalhava no hospital naquela noite e até mesmo membros da diretoria. O hospital, através de uma nota encaminhada à Record TV, informou que o médico que erroneamente atestou o óbito já foi afastado e que uma sindicância foi instaurada para apurar o caso. A polícia civil acredita agora que, além das punições médicas administrativas, o responsável pelo atestado de óbito pode também ser acusado de tentativa de homicídio. Nós instauramos o inquérito por homicídio, por uma tentativa de homicídio, por dolo eventual, porque a imperícia, nesse caso, a princípio foi tamanha a ponto de o médico assumir o risco da morte do paciente. Obrigado. Obrigado.